Gente, presta atenção, eu quero falar pra duas, destacando aqui, dois momentos importantíssimos aqui, falando da Gold Graph. Pra você que é profissional da área de pintura, presta atenção. Pra você, pra você que é lojista, presta atenção nesse recado importante, gente. Ó, vamos renovar a casa? Então, você que é profissional da área, qual é a tinta que você trabalha, né? É, eu trabalho com as melhores marcas porque meu trabalho rende. Então, meu amigo, pro seu cliente, você tem que conhecer a Gold Graph. Gold Graph é uma tinta que ela é fabricada aqui na nossa região. A fábrica fica em Saltinho, aliás, essas imagens é da fábrica, gente. Olha que fábrica linda aqui em Saltinho, um abraço à cidade de Saltinho, à prefeitura de Saltinho, um abraço aos proprietários da Gold Graph. Gold Graph é a tinta que você estava procurando. Alô, amigos profissionais da área. Essa tinta vai render muito. Aliás, vai deixar o seu trabalho perfeito. É, meu amigo. Então, presta atenção nesse recado, gente. Olha, a Gold Graph trabalha com entrega até 200 km. Você que é proprietário de loja, ela tem um caminhão próprio, ela vai entregar até a 200 km daqui. Tem texturas também de altíssima qualidade, material. A matéria-prima é de primeira, gente. A Gold Graph entrega em dois dias nos seus estabelecimentos. Se você pedir hoje, aqui dois dias, o caminhão já sai e vai entregar na sua loja. Então, lojistas, tenha Gold Graph na sua loja, que é importantíssimo, viu, gente? Para você que está acompanhando o programa Piracicaba agora, a Gold Graph tem o certificado do Inmetro em Qualidade. Se você pega um produto, olha que maravilha, gente. Olha que produto lindo aí para o seu estabelecimento, para a sua casa. Você, morador, na hora de pintar, revitalizar a sua casa, lembre-se, Gold Graph, o neto está falando dessa tinta e ela custa o benefício, ela é o melhor. Afinal de contas, qual é o maior bem aí da sua família? Não é? É a sua residência, é o seu bem maior. Quer cuidar bem da sua residência? Conte com quem realmente tem um produto de qualidade. Gold Graph, o melhor preço, e você pega... Eu fui lá, eu conversei com o químico, viu? Eu fui conhecer essas imagens lá da fábrica. Eu tive o prazer de entrar na área onde que é feito, onde é produzido todo o material, tanto as texturas como as tintas. E eu conversei com o químico e ele mostrou para mim, né, Tô? Essa aqui é uma grande marca do mercado, caríssima. E essa aqui é a nossa querida Gold Graph. Ele fez o teste na hora para eu ver. As duas são iguais. Não perde em nada. Dá em nada. Você vai pagar muito mais caro numa outra marca. Por quê? Se você tem a Gold Graph, que é daqui, é da nossa região. Então, compre Gold Graph na hora de reformar a sua casa. Para você, lojista, presta atenção. A Gold Graph, além de ter entrega em dois dias, o melhor preço, o melhor custo-benefício, porque daqui na nossa região, você também vai ter a possibilidade de ter uma equipe técnica na sua loja, conversando com os profissionais, os seus clientes, desde o dono de casa ao pintor, ao profissional pintor de residência, ele vai ser convidado a participar de uma oficina com a equipe da Gold Graph, e passando todo o material, todas as possibilidades que você tem. Olha, isso já conta muito, não conta para a sua empresa? Você, então, tem uma loja de tintas. Você que revende o material de construção. Quer ter a Gold Graph aí na sua loja? Quer ter essa possibilidade a mais de agradar o seu cliente? Não somente o dono de casa, como também o profissional de pintura? Então, entre em contato agora, nesse telefone que está na sua tela. Atenção, esse telefone é somente para lojistas. O telefone que está na tela é o 3439-2223. Neto, estou falando de tu. Neto, estou assistindo vocês aqui do Sorocaba. A Gold Graph que entrega para você, hein? É um raio de 200 km e o caminhão vai entregar na sua loja. Quer mais? Você quer saber mais sobre a Gold Graph? Gold Graph? Mande o WhatsApp 996629611. 996629611. Gold Graph? Tintas e texturas. A equipe vai retornar para você, você que é lojista, e você vai ter todo o material à disposição. Gold Graph fica aqui em Saltinho, mas entrega num raio de 200 km. O melhor custo-benefício para você. Gold Graph tem estoque. Ou seja, você fez o pedido, em dois dias o material está na sua loja. O seu cliente pediu uma cor específica, né, Tô? Eu tenho um cliente que está pedindo uma cor. A Gold Graph, junto com o químico, ele vai retornar para você. É dessa maneira que trabalha a Gold Graph. É uma empresa feita aqui, na nossa região, para você. Com total atenção, o diferencial. Para você que tem a sua casa, quer pintar o quarto do seu bebê, a Gold Graph não tem cheiro nenhum. Estou falando sério. Eu visitei a fábrica, falei, puxa, vou entrar na fábrica, você imagina o cheiro de tinta até aqui. A primeira coisa que me surpreendeu, mas por que não tem cheiro? Aí o técnico me falou, né, Tô? A gente trabalha com material de altíssima qualidade. Não tem cheiro. Quando você trabalha com material de alta qualidade, não tem odor. Então, para você pintar a sua casa, lembra quando você pintava a sua casa? Ficava três dias fora, quando você entrava, aquele cheiro, você fala, ai meu Deus, cheiro de tinta na dor de cabeça. Gold Graph não. Você pintou de manhã à tarde, você já está dentro do quarto, dentro da sua casa, sem nenhum odor. Eu provo isso, viu, gente? Procure pela Gold Graph na loja mais próxima da sua casa. Pode provar, eu tenho certeza que você vai gostar, viu? Gold Graph.